Terras Selvagens de Eldraine, a próxima coleção de Magic The Gathering está quase chegando e hoje eu venho trazer um assunto bem legal, curioso, curiosidade, que a Wizards acabou de lançar um artigo falando sobre as histórias de contos de fadas que inspiraram cada arquétipo, basicamente cada criatura inclusive lendária em comum que nós temos nessa coleção. Eu, antes de começar esse vídeo, vou mandar um salve para o meu amigo Luiz Rates, amigo e apoiador do canal que foi quem fez a sugestão dessa temática de vídeo e eu gostei muito. E se você quiser fazer igual a ele também, poder, pô Thiago, quero te dar sugestão, quero participar dos vídeos, etc e tal considere ser um apoiador ou uma apoiadora, lembrando que eu nesse momento estou trabalhando apenas no Diário Plano Alto então todo o meu foco, todo o meu esforço e toda a minha renda está vindo do canal então se você quiser me ajudar a viver do meu conteúdo e ajudar o canal a crescer cada vez mais e eu poder investir nesse canal, considere ser um apoiador ou apoiadora lá no Apoia-se, o link está aí na descrição toda ajuda é muito bem-vinda, beleza? Então vamos falar aqui sobre, primeiro, sobre essas 10 lendas, né? Essas 10 lendas, cada uma, elas fazem parte de um arquétipo O que é um arquétipo? Você no Magic, quando você jura, quando você junta uma certa quantidade de cores ou tipos de criatura ou habilidades nas cartas, nas mágicas, você cria um arquétipo, né? Então, por exemplo, a gente vai ter um arquétipo bem claro aqui, que é o das fadas o preto e azul de fadas, que é um arquétipo bem controle assim como a gente vai ter o verde e vermelho, que normalmente nessa coleção não é diferente é um arquétipo mais de monstros, de criaturas grandes, um arquétipo agressivo, né? Aqui nós vamos ter, por exemplo, também a Greta, um arquétipo preto e verde que vai trabalhar muito com comida, pois essa é uma mecânica forte nessa coleção e nessas duas cores também Então quando a gente junta aí duas cores, quando a gente junta algumas habilidades a gente cria esses arquétipos Só que por trás dessas criaturas, dessas cartas lendárias e por trás desses arquétipos existem histórias aí, né? Onde a Wizards se inspirou em histórias famosas de contos de fadas pra trazer cada um desses arquétipos E aí eu queria ver, obviamente, analisar isso aqui com vocês Eu vou dar minha opinião pra, enfim, se eu acho que combina ou não com o que eles fizeram e queria saber a opinião de vocês, pra cada arquétipo, qual que vocês acham que mais combinou e qual que vocês acham que menos fez sentido, menos combinou E também, obviamente, deixar alguma história, algum conto de fada que vocês gostariam de ver na próxima Eldraine porque eu sei que um dia, daqui a alguns anos, a gente com certeza volta pra esse plano Então vamos começar com o arquétipo azul e branco da Rainha da Neve, né? Então ele diz aqui que eles queriam combinar Olha, isso aqui tá traduzido do Google então a gente vai ter algumas palavras que não tem nada a ver Por exemplo, combinar com o sabor da história Na verdade é o flavor, né? Então pra combinar aí com a história o arquétipo Ju gira em torno de virar criaturas, né? Deixar as criaturas viradas No Magic, quando você vira uma criatura aquela criatura não pode bloquear e ela também não pode atacar quando ela tá virada Então, quando você vira é mais ou menos o que significa você tá ali congelando ela você tá incapacitando ela, né? E aí, o que acontece? Eles ficaram com medo desse arquétipo ser um arquétipo ruim pra você jogar contra Afinal de contas, né? Pra quem jogou contra um deck azul e branco aí, normal, construído sabe que são decks que... são cores, né? Que propõem muito controle de jogo E isso, principalmente num pré-release podia ser muito, muito chato Falando em pré-release já saiu o meu guia completo de pré-release Se você não deu uma olhada ainda tá dando mole, tá? Então vai lá depois corre lá, dá uma olhadinha deixa o like lá também, tá? Pra me ajudar a entregar esse vídeo pra mais pessoas e ajudar mais pessoas a mandar bem no pré-release Enfim, ele decidiu tornar esse deck um deck tempo, né? Que é um deck... Ele não é um deck controle ele é um deck que ele vai aos pouquinhos lidando com as criaturas incapacitando elas e aí vai batendo, etc e tal Então ele fez um deck mais tempo do que controle E aí a Rainha da Neve está representada aí pela Sharai que é uma Tritã Mago que eu achei ok, né? Esse tipo de criatura que diz que quando ela entra em campo de batalha ela vira a criatura que o oponente controla e coloca o marcador de atordoamento ou seja, no turno dele não vai poder desvirar, né? Do oponente não vai poder desvirar tem que retirar esse marcador de atordoamento Então isso aí já me parece ser uma coisa bem legal da Rainha de Gelo E toda vez que você virar uma ou mais criaturas desviradas que seus oponentes controlam compre um card Essa habilidade é desencadeada apenas uma vez E é aquela vantagem, né? De comprar carta Então ter o conhecimento ali também Eu gostei Achei que casou muito esse flavor Seguindo aí temos a Bela Adormecida no azul e preto E esse aqui é tipo ele vai girar em torno das fadas, né? Elas são muito famosas por serem nessas duas cores E o desafio pra equipe design, né? Foi que assim todas as fadas elas precisam voar, né? Ao contrário de alguns vampiros e alguns espíritos que não voam eu não sei porquê mas pelo menos as fadas todas elas voam E aí a dificuldade que eles encontraram aqui foi fazer um deck que casaria com essas duas cores, né? E que ao mesmo tempo tivessem todas as criaturas dele tendo essa evasão Pra quem não sabe Sim, pra quem já jogou sabe quanto que é a evasão quanto voar é forte, né? No pré-release Pra quem nunca jogou voar é uma habilidade que faz com que seja difícil bloquear essas criaturas Você precisa ter criaturas com voar também ou com alcance E elas não são a maioria Então desse arquétipo dentro desse arquétipo elas vão ser a maioria E aí ao invés deles criarem um deck que fosse botar um monte de fadas na mesa e bater com o batalhão de fadas eles preferiam criar preferiam criar um deck mais de controle tá? Controle E aí você vai anulando destruindo controlando a mesa do seu oponente enquanto uma outra fada duas, três fadas vão batendo aos pouquinhos E lembrando que as fadas todas elas também tem bastante habilidade legal, né? Por exemplo aqui como a gente já viu a Obira que é a lendária desse arquétipo ela tem lampejo você pode conjurar ela no turno do seu oponente ou em qualquer outro momento que pudesse conjurar ela tem voar, né? como as fadas tem e toda vez que outra fada entra em campo de batalha sob seu controle cada oponente perde um de vida então quanto mais você vai fazendo fadas aí com a Obira em campo mais seu oponente vai perdendo vida Assim, honestamente pra falar sobre a bela adormecida eu acho que eu não sei se as fadas as fadas acho que acabam casando um pouco, né? Porque querendo ou não as fadas também tem esse controle tem algumas cartas ali na coleção que as fadas elas fazem as, enfim alguns personagens ou dormirem ou ficarem encantados enfim não sei se casa muito eu preferia o arquétipo azul e branco acho que casa mais mas eu gosto também do arquétipo da bela adormecida né? pras fadas No próximo nós tivemos aí o preto e vermelho com o flautista de Ramelin essa aqui eu tive até que pesquisar no Google deu uma olhada aqui na querida Wikipédia espero que não seja meme esse texto da Wikipédia mas o flautista de Ramelin basicamente é uma história onde um cara foi contratado numa cidade da Alemanha em Ramelin pra matar os ratos e aí os cidadãos prometeram a ele uma moeda de ouro pra cada cabeça de rato que ele trouxesse e ele puxou sua flauta encantou os ratos e os ratos todos se afogaram no rio ou seja ele fez todos os ratos da cidade se afogarem no rio e aí quando ele foi cobrar né o pessoal falou não vamos te pagar porque a gente queria as cabeças do rato não que você jogasse nos rios azar o seu e aí né rapaziada você não mexe com um maluco estranho que vem de fora da cidade que toca uma flauta e faz os ratos se afogarem né ele voltou algum tempo depois na cidade enquanto estava geral na igreja né lá no culto na missa ele tocou a flauta dele e aí o que ele fez levou todas as crianças embora e aí diz que até hoje não existem nem ratos nem crianças na cidade de Ramelin e aí né o vermelho e preto aproveitou eles aproveitaram pra fazer o que pra justamente brincar com isso fazer o arquétipo de ratos é um deck então tem cartas que colocam muitos ratos na mesa e esses ratos vão ser sempre ratos 1 barra 1 que não podem bloquear porque o intuito é você bater então você quer ganhar com aquele famoso swarm né aquela legião ali de ratinhos vai botar muito rato na mesa e aí a gente vai ter aqui o Totenzan flautista da horda essa aqui eu achei perfeita assim achei que eles conseguiram replicar o personagem que eles estavam querendo criar dentro da carta coisa que eu não achei que eles fizeram com azul e branco nem com o azul e preto eles criaram perfeitamente e o flavor ficou maravilhoso também né custo 3, 2, 3 toda vez que outra criatura ele ou outra criatura não ficha que você controla morre você cria um rato 1 barra 1 e aí você paga 2 o rato atacante que você controla ganha toque mortífero cara achei 10 barra 10 esse flavor a próxima seria o verde e vermelho o chapéuzinho o chapéuzinho vermelho isso aqui também é muito óbvio né eles acabaram pegando é um arquétipo bem bem né óbvio e fizeram aí uma 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 ilustração muito próxima do que é chapéuzinho vermelho obviamente com uma cara um pouco mais de de guerreira né de soldado ali e acabou se tornando um deck agressivo né só que não um deck agressivo tipo um mono head um deck agressivo que ele bota bastante pressão mas que ele também pode ter criaturas grandes né então a gente vê aqui a ruby tá ali com seu chapéuzinho vermelho seu capuz vermelho só que além da cesta de maçãs ela tem ali uma besta também pra matar qualquer besta que entra no caminho dela e aí ela é uma criatura custo 2 1 barra 2 ímpeto que demonstra essa pressão essa agressividade mas ela também adiciona uma mana verde ou vermelha o que ajuda a gente a fazer criaturas mais de poder maior mas de custo maior também né criaturas com custo maior e provavelmente de poder maior também mais cedo no jogo então gosto bastante é uma é uma é um arquétipo que vai se importar com você também ter criaturas de poder maior ou igual a 4 então isso aqui é muito interessante mesma coisa que o Totenzans Totentans sei lá enfim mesma coisa que esse cara aqui Totentans é eu acho que a ruby na sua ilustração ficou muito muito ficou claramente ali uma alusão a Chapeuzinho Vermelho gostei bastante passando pra frente temos a Branca de Neve no Branco e Preto e aí o que eu achei legal é que eles pegaram essa questão do Branco e Preto que tem muito essa questão de sacrifício né é e eles colocaram cartas que são muito ligadas inclusive por exemplo a Eriette que é uma das é uma das cartas principais uma das personagens principais da coleção ela claramente ali é a Bruxa Mar da da Branca de Neve né claramente e aí esse arquétipo ficou muito com essa coisa de você ter que sacrificar coisas pra ganhar pra levar vantagens e que é muito do Branco e do Preto isso né dessa combinação de cores é bem bem básico mas eu acho que também ficou bem bem casado ali com a relação aos personagens no caso aqui da lendária incomum é a Neva perseguida por pesadelos custo 4 2-2 ameaçar quando ela entra no campo de batalha você devolve uma criatura ou encantamento do cemitério pra sua mão tem um resgate ali quando ela entra em campo e toda vez que o encantamento do seu culto ela for colocada no cemitério vindo do campo de batalha ela ganha o marcador mais e mais um e vidência um eu não não sei aonde né que ela que ela tem esse enfim essa conexão com a Branca de Neve se você souber se você conseguiu visualizar isso melhor do que eu deixa nos comentários mas e muito menos a habilidade essa habilidade e a personagem em si não me ligam direto com a Branca de Neve vou ser muito honesto com vocês eu acho que está muito mais ligada realmente as cores branco e preto do Magic do que a história ao conto de fadas mas em compensação a Eriette que é a personagem principal que é a carta lendária branca e preta só que rara ela sim toda a cara da rainha malvada da Branca de Neve a próxima é aprendiz de feiticeiro e aí é muito óbvio azul e vermelho são duas cores que jogam muito com esse arquétipo de jogar mágicas 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 instantâneas feitiços etc e tal e aí eles trouxeram isso uma alusão para o aprendiz de feiticeiro que virou o Johan feiticeiro aprendiz custo 4,25 você pode olhar o topo de Sobremora a qualquer hora e você uma vez por tudo pode conjurar instantânea ou feitiço aqui não tem nem muito o que falar é tipo uma coisa cara é básico do azul e vermelho é básico do Magic o nome a alusão é assim direta então não tem muito o que falar em cima disso próxima seria João e Maria do Preto e Verde e aí arquétipo de comida então pro João e Maria esse arquétipo de comida casou muito bem então eles falam aqui sobre par de monstros doces a gente tem os monstros que são os doces a gente tem a questão das fichas de comida e um deck um arquétipo que é um arquétipo bem mid-range que é a Greta que eu já mostrei Greta que está ali com o seu machado jambrolhando os doces que nessa coleção os doces são malvados é custo 3,33 quando ela entra você cria uma ficha de comida você pode pagar uma vez de sacrificar a comida e colocar o marcador mais um mais um na criatura alvo ou você pode pagar dois sacrificar a comida e comprar uma carta e perder um de vida bem boa bem legal enfim João e Maria só que nesse caso é só a Maria mas eu não sei talvez se valesse a pena colocar os dois ali pra fazer uma alusão maior mas de qualquer jeito eu acho que casou muito bem esse tema João e Maria pro preto e verde e com tema de comidas gostei o próximo e penúltimo é Cinderela é cara a Cinderela eu acho engraçado porque ela ficou no arquétipo branco e vermelho o arquétipo branco e vermelho é um arquétipo de agressividade né e aqui ele tá falando que é um arquétipo que incentiva o uso né dos papel os tokens role tokens né fichas de papel papel de ficha ficha de papel e equipamentos né e fora isso tem a questão da celebração que é a mecânica do branco e do vermelho nessa coleção e aí quando você pensa que na na Cinderela você tem o sapatinho de cristal você tem a festa e você tem a toda a pressa que ela tem pra meter o pé da festa antes das doze badaleidos tá ligado eu acho que casou muito bem apesar de você pensar assim ah o branco e preto é um negócio mais agressivo né e tal o branco e vermelho mas faz sentido né quando você pensa pô é porque a branca de neve ela queria o que ela tinha até meia noite pra desfazer o feitiço dela e aí mano quando deu ali começou as doze badaladas ela pum picou mula né meteu o pé saiu correndo e isso tem um pouco de alusão aqui a gente tem a cinzerela isso é sacanagem né cinzerela penetra de festa é o custo 222 ímpeto e tem a celebração né toda vez que você atacar se duas ou mais permanentes não de terreno tiveram entrado no campo de batalha sob seu controle você coloca um marcador mais um mais um nela então ela pode crescer bastante é que eu gostei demais dessa carta tá demais alusão à história e por último temos aí João e o pé de feijão a gente teve uma parte ali na história onde esse personagem apareceu né junto dos personagens principais e aí eles fizeram uma alusão ao verde e azul que é basicamente uma combinação né que você quer fazer máscaras grandes fazer máscaras de custo 5 ou mais ou máscaras de custo X e aí faz todo sentido com o João e pé de feijão que enfim sobem lá aquele pé de feijão chega ali no mundo do gigante né e a gente tem uma coisa bem parecida com isso na lore de Eldraine se você não viu né não assistiu recomendo tem dois canais muito legais formato for fun né e o obviamente o invocando quase me fugiu a mente formato for fun invocando dois canais bem legais pra vocês assistirem lore tá aqui no youtube em português e se vocês não assistiram cara assistam porque vale muito a pena tá bem legal essa lore e aqui nós temos aí o Trojan né explorador destemido custo 3 1 barra 3 vira adiciona uma mana verde uma azul só pode gastar pra conjurar mágica com o valor de mana 5 ou superior ou com o valor de mana X ou você pode pagar uma azul e virar ele compra uma carta e depois descarta uma carta achei bem legal assim acho que não tem nada a ver obviamente é uma criatura completamente esquisita né completamente fora do mundo assim de João e pé de feijão mas tá ali representando o cara que subiu no pé de feijão pra roubar o ovo de ouro aí do ganso e eu acho que eu esqueci a Sir a Sir Armond eu acho que eu passei direto vamos ver aqui porque eu acho não tenho certeza cadê a Sir Armond fiquei tão animado tão coisa né branco e azul azul e preto preto e vermelho vermelho e verde chapéuzinho vermelho verde e branco passei aqui ó verde e branco a bela e a fera essa aqui rapaziada essa aqui fez até sentido ficar por último porque cara essa aqui foi a que eu menos senti nada com nada sabe verde e branco são duas cores que possuem maior sinergia com encantamentos então esse arquétipo contribui pra isso então sim vamos falar sobre fichas de papel né esse verde e branco é o que mais utiliza especialmente com os papéis real e monstro capturando o sabor de bela e a fera é a única coisa que tem que faz sentido aqui que é o papel real e o monstro porque gente realmente assim Sir Armond é um humano cavaleiro né tá ali no meio da floresta tem um personagem atrás que parece um elfo parece uma fada tem um outro ali que parece um lobisomem tem outros dois que parecem outros dois cavaleiros lá atrás quando ela entra você cria uma ficha de papel monstro anexada à criatura que você controla né porque a fera e as criaturas encantadas recebem mais um mais um honestamente eu não senti que parece muito que tem muito a ver embora a bela e a fera não seja a história mais é a minha história preferida de conto de fada então talvez eu não não conheço o suficiente pra entender a alusão se você entendeu essa alusão deixa nos comentários que eu quero muito saber e agora eu quero saber obviamente qual desses você mais gostou vou falar o meu tá acho que o Totenzan tá perfeito Totentans não consigo falar esse cara é Toten não sei o que é Totenzan eu não consigo falar Totentans enfim Totentans eu acho que talvez seja o meu favorito assim em questão de flavor de identidade de tudo e aí depois vindo a Ruby é claramente dá pra ver que é chapéuzinho vermelho a Greta dá pra ver que tem alusão a João e Maria e eu acho que por último aí é um flavor não óbvio eu achei cara pelo flavor não óbvio mas a Cinzerela eu acho que esses quatro aí são os meus favoritos não que sejam minhas cartas favoritas mas com relação aos contos de fada eu achei esses meus favoritos pra da questão de tradução aí né desses contos no design das cartas quero saber de vocês quais são seus favoritos e se teve algum conto que vocês acham que ficou de fora que pode entrar na próxima Eldraine não esquece de deixar o like não esquece de se inscrever no canal pra gente chegar logo aos 20 mil inscritos e recomenda recomenda esse vídeo recomenda o nosso guia de pré-release se você já assistiu recomenda pra alguns amigos se você ainda não assistiu dá um pulinho lá que tá bem completinho esse guia o pessoal tá agradecendo muito, tá falando muito bem eu tô muito feliz assim de verdade com o feedback da comunidade e gente toda ajuda lembrando né toda ajuda é muito bem-vinda seja no like na inscrição no compartilhamento dos vídeos ou se você quiser e puder ajudar no apoia.se barra Diário Planina Alta tamo junto beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo falou, valeu